Olá, muito bom dia. Esta é a segunda edição de hoje do CNN Mercado. Hoje é quarta-feira, 25 de setembro. Amanhã com a Bolsa de Valores no azul, o Ibovespa sobe depois de dados do IPCA 15, a prévia de inflação que vieram abaixo do esperado pelos economistas. Além disso, as ações de mineração e do setor de petróleo, como Petrobras, também estão subindo. Esses setores estão sendo beneficiados pelas novas medidas de estímulo anunciadas alguns dias pelo governo da China. Petrobras e Vale, neste momento, sobem mais de 1% na B3. O dólar também sobe, avança mais de 0,5% e opera em R$ 5,49, flerta com a volta aos R$ 5,50 de olho nas contas públicas. E a prévia da inflação de setembro, como eu mencionei agora há pouco, registrou uma alta de 0,13%. Esse número veio bem abaixo da expectativa dos economistas, que estavam esperando 0,30% de alta. O IPCA 15, que é o índice divulgado pelo IBGE, foi puxado pela energia elétrica, principalmente a residencial, que subiu 0,84% no mês. Quase 1% é a bandeira vermelha na conta de luz. Essa variação fez com que o grupo Habitação tivesse a maior alta do IPCA 15, de 0,5%, o que impactou todo o indicador. Além de ter vindo abaixo da expectativa dos economistas, o IPCA 15 também mostrou desaceleração na comparação à alta de 0,19% de agosto. Em 12 meses, o IPCA 15 marca alta de 4,12% em inquieta. O ex-ministro Henrique Meirelles, da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, avaliou como o atual governo está lidando com ganhos, gastos e despesas. A fala foi depois do relatório bimestral de receitas e despesas nessa semana, que gerou muita polêmica no mercado. O ex-chefe da Fazenda falou à CNN durante o lançamento do livro Calma Supressão, de Henrique Meirelles, ontem, aqui na cidade de São Paulo. Vamos ouvir. Essa questão de mudanças de classificação contábil, visando manter os limites do arcabouço fiscal, de um lado tem um dado positivo aí, que é a questão de que existe uma preocupação com o limite e com o próprio arcabouço fiscal. Por outro lado, essa contabilidade criativa, ela começa a lembrar períodos importantemente negativos para o país, que foi exatamente aquele período do final, segundo o governo da presidente Dilma, quando houve, inclusive, isto como base para o processo de impeachment. Então, o país tem uma má memória dessas questões. A contabilidade criativa está sendo chamada de matemágica. Meirelles deu entrevista a Pedro Zanatta, aqui da CNN. O CNN Mercado volta às 5 para as 3, com mais atualizações desta quarta, porque agora é hora do bastidor e CNN. Boa tarde.